Para de show! É? Para de show! Sim! Para de show! Por quê? Você tá falando que os caras é isso, os caras é aquilo, que cara? Vai, vida, eu passei ali, eu não tenho como eu ficar muito perto de você. Que cara? Acabou de passar por mim ali, você veio na frente, você não viu ele. Ele chegou e deu uma olhadinha pra mim. Não, não quero saber de nada, não. Por quê? O que é, amor? Tento fazer o melhor, mano, pra gente ir e se falou, ah, bora lá pro parque pra gente correr e tal. Galera, seguinte, meu amor, Thalitinha hoje veio, e ó, veio apelando com tudo, tá? Só a única coisa que eu falo pra vocês é isso. Salve família, tranquilidade, começando mais um vídeo aqui nesse canal lindo, gostoso e maravilhoso. E hoje é dia da vingança. Tipo assim, mexeu comigo num dia, no outro já vou me vingar, já vou deixar logo claro aqui, porque vai ser assim. Família, é o seguinte, primeiramente, já chega se inscrevendo, deixa muito like, tá? Se você ainda não deixou, deixa o like agora. E o que que eu vou fazer hoje? Família, é o seguinte, mano, como eu e o Leandro faltou a academia cedo, mais cedo a gente não pôde ir, o que que a gente resolveu? Que a gente ia pro parque, ecológico, que é um parque que tem aqui na cidade, como se fosse uma praça. A gente decidiu ir pra lá, pra poder a gente correr, fazer uma caminhada da hora, e aí a gente vai fazer isso, mano. Já tava convidado, a gente vai fazer isso. Mas o que que eu vou fazer, mano? Eu vou começar a elogiar os caras, vou falar assim, Nossa, mas tem gente gostosa aqui, você tá maluco, mano. Eu vou deixar ele pirado, louco mesmo, de ciúmes, com ódio de mim. Mas, mano, na hora que ele entrar dentro desse carro aqui, eu já vou falar assim, cara, tomara, pelo amor de Deus, Deus tem que ajudar pra poder ter muito macho lá. Já vou começar a falar assim, na hora que ele entrar aqui, já pra deixar ele puto, mano. E aí, mano, de agora em diante, tá? A Litinha tá se vingando, porque a vingança é um prato que se come frio, tá? É isso, nesse caso eu tô comendo quente, né? Porque ele mexeu comigo ontem, hoje eu já tô dando troco nele. Então é isso, família, deixa muito like, tá? Mais uma vez, não esquece. E é isso, já já ele tá vindo aqui pra poder a gente sair. Já tô no carro aqui, só esperando ele, falei que ia vir gravar stories, mas... É isso, vou falar que tô fazendo um vlog e bora lá, mano. Vou começar a pirraçar de bonitão hoje. E aí, minha vida? Não, deixa eu até gravar você. Dá um salve. Calma, calma. Dá um salve. Fala, meu amor. Dá um salvezinho aí, pede um like. Salve, rapaziada, tranquilidade. Tá gravando um vlog? Sim, um vlog, meu amor. A gente indo fazer a nossa caminhadinha. Nossa corridinha, não é? É mesmo, corrida, né? Mas deixa eu te falar uma parada aqui. A gente vai manjar naquele parque ecológico, porque eu tô rezando pra que lá esteja lotado. Por quê? Lotado é tão bom assim não, né? Não, mas aí cada um tem o seu espaço, vida. Mas é porque, tipo assim, a gente tem que ver lá se tem uns gostosos, uns gostosos lá, não é não? Você é louca, amor? O que você tá falando, cara? O que, vida? Vai dizer que quando você corre lá, a gente não dá uma olhadinha. É normal, eu dou uma olhadinha. Eu sei que você deve dar uma olhadinha. Sai fora, vou ficar olhando pra mulher? Vai, vim. Você é louca, você não tá do meu lado? Se liga, amor. O que você tá falando? Já pode contar isso aí, já. Tá bom, vida. Relaxa, amor. Cara, olha a loucura. Tomara que uns gostosos lá, você é louco. Ué, mas é normal ter um monte de marcha assim. Ô, amor. Ei, amor. Não, sério, tá de brincadeira, tá zoando, cara? Não, cara. Meu Deus, para de... Você já tá fazendo como se fosse uma coisa ruim, cara. Que isso? Por que coisa ruim? Oxi, vai ficar falando esses negócios aí? Normal, cara. Ó, galera, é o seguinte. Quase que a gente tá indo hoje, pra vocês que a gente vai lá correr, fazer uma caminhada e tal, uns exercícios, lá sempre ficou lotado. Uma amiga minha foi lá um dia desse, aí falou assim, Amiga, você tem que ir lá, porque tem uns gatos, uns pitelzinhos aqui de Lusiana, e eu nem sabia que tinha. Aí eu fiquei meio que curiosa, né? Aí vamos lá ver, né, amor? Sai fora, já para de gravar aí, já tá tirando aqui. Sai fora. É isso, família. Chega lá, eu vou voltar a gravar pra vocês. A gente tá quase chegando. Já, deixa eu mostrar até aqui pra vocês, ó. Ó, o caminho. Esse vidro bem sujo, né, amor? Olha aqui, ó, nossa cidade zona, bonitona. Ó quem tá aqui. Bolado, menéi. Bora. Aí, galera. Ó quem tá ali colocando o tênis. Quer ver de chinelo. Não, não, já tá bem aqui, mano. Ele tá um pouco bolado comigo já, velho. Falar pra vocês logo. Cleandrinho tá puto comigo. Porque eu já comecei a falar que ia estrear lá no carro, então você já imagina, né? Ó ele vindo, família. Ó quem tá vindo ali. Tá maluco aí. Vida do céu. Já vi ali umas coisas ali. O quê? O que eu tava querendo aqui. O quê? O quê que eu falei que eu queria aqui? O quê que foi, cara? Já vi uns bonitão ali. Você não tá entendendo. Bonitão de quê, cara? Amor, para com isso, Vida. Tá de sacanagem. Não, se você ficar de sacanagem... Tá bem ali na frente ali, ó. É sério. O quê, amor? Ficar de sacanagem eu vou embora, mano. Que vai embora, bora. Não vai correr, cara. Cara, que bonitão, que gostosão. O que é isso, mano? Qual o problema? Você não tá me vendo aqui, não? Se liga, mano. Não, mas é porque eu tô te vendo aqui mesmo. Eu vou fazer as paradas escondidas de você. Ah, outra, mano. Não, vai embora. Ainda vai começar a correr da onde? Hã? Ainda vai começar a correr da onde? Daqui, cara, ué? Então bora. Tá fazendo o quê? Já corre arrumando stand-se ainda, velho. Tá, porra. Eu não vou mostrar muito família porque, né? É pá, eu vou ficar mostrando muitas pessoas. Mas os que passar de costas, eu vou mostrar todos pra vocês. Porque é merecido, né, galera? Bora, vamos começar a correr, então. Cê é louco, rapaziada. A Thalita já tá ficando até pra trás ali, mano. Nossa, gente, tá dando uma corrida aqui agora. Porque parar aqui, família, esse lugar aqui é top. Cê é louco, tô meio cansado. Tipo, saiu só o tropa. Bora, minha filha. Olha lá. Onde que a louca tá ainda, mano? Olha a lonjura. O que foi, cara? Vem. O que foi, cara? Hã? O que foi? Vai ficar toda hora pra trás. Cê nem trouxe a água que tá na garrafinha, né? Caraca, eu já perdi o fôlego agora, tá maluco. Por quê? Correu demais? Não, tô doido. Que bicho gostoso da puta. Ah, amor, para com isso, cara. Não, sai fora. Ah, mano, não. Sai fora. Caraca, família, cê não tá entendendo. Mas de brincadeira, eu tento fazer o melhor pra gente, cara. Eu tento vir aqui de boa, eu tento planete, não. O que que foi, vida? Para de show, cara. Para de show? É. Para de show? Sim. Para de show? Eu não tenho como eu ficar muito perto de você. Que cara? Acabou de passar por mim ali. Cê veio na frente, cê não viu. Ele chegou, deu uma olhadinha pra mim. Não, eu não quero saber de nada, não. Por quê? Isso, mano. O que, amor? Tento fazer o melhor, mano. Pra gente vir, cê falou, ah, bora lá pro parque pra gente correr e tal. Então, a gente não tá aqui. Desde quando nós chegamos que cê tá de palhaçada. Mano, não é palhaçada. Mas, ó, galera, deixa eu... Não, pera aí, deixa eu bater o papo aqui. Família, se vocês têm a oportunidade pra um lugar que só tem pessoa bonita, cê vai ficar em casa com gente feia ou cê vai sair pra poder ver gente bonita? Gente feia, amor. Por quê? Você vai ficar em casa com gente feia? Não, cara, não é gente feia, não. Eu errei. O que você tá fazendo? Eu errei, vida, calma. Errou o quê? O que eu vou falar? Pelo menos tem a oportunidade, só vai ter gente bonita e vai ficar com gente feia. Que gente feia, eu sou feia? É acostumado com gente dentro de casa, menino. Você aqui entendeu errado. Eu vou lá pro carro. Já tô indo lá pro carro. Que vai pro carro, amor. Bora correr. Vamos, então, só mais uma voltinha, então. Correr o quê, amor? Vamos dar mais uma voltinha. Não, então, bom, mas se você ficar de graça, eu vou sair fora. Tá bom, amor, tá bom, meu Deus do céu. O que vai sair fora, o quê? Bora subir mais, vai. Bora, vida, bora. Tem um cara bem ali, vou chamar ele de gostoso. Bora, vida, bora. Tá maluco, só gente gostosa aqui, ó. Tu é louco. Tu viu o meu atrás? Pô, você tá vendo que o cara tá com a mulher ali, não? Se liga. Vai, mas também tô com você. Oxi, tá de brincadeira, hein? Qual o problema? O cara tá com... Porra. Mô, sai fora, cara. O cara tá com a mulher ali, você vai ficar falando com o cara, é isso, mano? Tá, vida. O problema é da mulher dele. Eu tô achando ele gostoso, né? Bora, bora, vinda, bora. Tá encontrando bem ali, ó. O que foi, cara, que você tá xingando? Tá vindo mais um bem ali na frente. Bora pra fazer... Vai, bora, vai, 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 vai. O quê? Vai, 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 vai. Bora ver aquele ali, bora ver. Deixa em paz, deixa em paz. Não, vida, bora ver aquele ali, ó. Ô, mano, mas sai chato. Deixa em paz, deixa em paz. Deixa em paz, deixa em paz. Vai, 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 vai. Meu Deus, cara, meu Deus. Pra que isso, véi? Olha aqui, você tá subindo de bike. Bora, vida, corre rápido. Aquela família, lá na frente, uau. Ah, véi, para com isso de novo, você tá gravando isso aí. Claro, cara, eu quero te mostrar ali pra galera, que eu vou lá mexer com eles. Vai lá mexer com eles, vai lá que eu quero ver. Bora. Vai lá, cara. Mô, pode voltar aqui, eu vou te cansar dele. Ai, tô cansada. Ai, bora. Bora, que vai dar tempo. Ali, família, ó. Dois gostosos ali, ó. Eu não tô de brincadeira, amor. Ai, mano, que morro grande. Não, já, não deixa essa, mano, que eu não tô de brincadeira. Sai fora, mano. Eu não tô de brincadeira, vou parar de gravar. Eu vou falar de qualquer jeito. Mano, você não quer ficar mexendo com os outros na rua. Host, você não tá vendo que tá os poucos tais de bicicleta de boa e você quer ficar mexendo com os outros por quê? Você tá mexendo com os outros por quê, cara? Por que você tá mexendo? Você gravando aí, ó. Você vai ver, eu tô falando sério. Eu vou cortar isso aqui tudo. Você tá vendo que você vai cortar isso aqui? Você vai ver, eu tô falando sério. Não tô de brincadeira. Ei, psiu. Para com isso, para com isso. É sério, não, vou parar até de gravar aqui, você é louco. Não tô de brincadeira.